E aí pessoal, final do ano chegando e chega aquelas promessas safadas, gente, aquelas promessas safadas de Réveillon que o povo fala que dessa vez vai desencalhar, que dessa vez vai emagrecer, que dessa vez vai deixar de ser caloteiro dessa vez vai tudo, mas nunca vai nada. A pessoa não consegue concretizar os projetos que quer ou pelo menos iniciar, entrar no processo de movimento. Meu Deus, que desgraça! Aí o povo perguntou, Tânia, alguma das suas ferramentas pode ajudar nisso? Pode! Desprogramação neurobiológica, desprograma e atualiza lindamente. Então, normalmente as pessoas têm, quando elas fazem essas promessas assim, as falzionas, essas mandiguinhas, né? que o povo gosta, elas realmente têm esse desejo, mas às vezes o desejo não consegue se transformar em ação. Em movimento, que é o que cria, que é o que vai fazer essa pessoa ter o resultado. Então ela tem o desejo e fica só no desejo. E isso acontece sempre, todo ano tem isso, gente, infelizmente. E na desprogramação neurobiológica, você desprograma esse bloqueio que estão nas suas células, né? Por algum motivo, eu não consigo ganhar dinheiro. Isso tá lá entranhado nas suas células. Então, vamos desprogramar essa programação que tá lá em todas as suas células e atualizar ao positivo. Então, se usando isso, gente, próximo agora do ano novo, a tua mandiga vai finalmente funcionar. Então é a diquinha, vamos fazer desprogramação neurobiológica, gente, e enricar. Porque a gente quer ficar, insalá, em 2022, não é verdade, gente? Beijo, meu povo!